Oferta auditório, se ninguém mais eu vou vender, e 200 online, 3.200 oferta online, e se não mais eu vou vender, 3.800 reais oferta online, quem dá mais 3.800, 3.800 eu tenho, 3.800 por enquanto, oferta online, não mais, 3.800 eu tenho, oferta online por enquanto, 3.800 eu tenho, oferta online, 4.000, 4.000 reais e 200, 4.200 oferta online, 4.200 eu tenho, oferta online, e se não mais, 4.200 e 4.400, 4.600 online, 4.600 eu tenho, oferta online, 4.600 oferta online, quem dá mais online eu vou vender, e se ninguém mais eu vou vender, 2.200 é venda online. 6.200 reais oferta online, 6.200 reais oferta online, quem dá mais, 6.200 eu tenho, oferta online por enquanto, 6.200 eu tenho, e se ninguém mais, 4.000, 6.400 eu tenho, 6.400 oferta online, e se não mais eu vou vender, 6.600, 6.800, 6.800, 6.800 eu tenho e vou vender, 2.000, 7.000, 7.000 oferta online, 7.000 eu tenho, 7.200 também online, 7.200 também online, 7.200 eu tenho e vou vender, 1.000 7.200, oh, e aí, 4.000, 7.400 oferta online, e se não mais, eu vou vender, 1.000, 7.000, 8.000 , Mais 7 mil, 7 mil reais eu tenho e 2 e 4, 7 e 4, 7 e 400 eu tenho, 7 e 600 na frente, 7 e 6 é online, 7 e 600 oferta online, 7 e 8 eu tenho, 7 e 800 oferta comigo, quem dá mais 7 e 8 oferta 8 mil, 8 mil reais eu tenho, 8 oferta, oferta auditório por enquanto, 8 mil reais eu tenho, oferta, oferta auditório, 8 e 200, 8 e 200 eu tenho, 8 e 200 oferta, cavaleiro, 8 e 200 eu tenho, oferta online por enquanto, não mais, oferta, oferta auditório, e se não mais, estou pegando quantia na 1, 2 e 2, é quantia ou não? Tá vendo? 1.100, 2 mil e 9 e 1, 9 mil, 9 mil reais eu tenho, quem dá mais que 9 oferta e 200 também, 9 mil e 2 eu tenho, 9 e 200 reais, oferta online, quem dá mais, 9 e 4, 9 e 400 eu tenho, oferta e 6, 9 e 8, 9 e 8 eu tenho, 9 e 800 oferta auditório, 10 mil, 10 oferta online, 10 e 4, 10 e 4 eu tenho, 10 e 4 eu tenho, 10 e 400 oferta auditório por enquanto, não mais, 10 e 400 eu tenho, 6, 10 e 8 online, 10 e 8 oferta online, quem dá mais 10 e 800, 10 e 8 eu tenho, 1, e se não mais eu vou vender, 12 e 2, é venda online.